Um bandido com bolsa de entregador de aplicativo fez um arrastão na parada de ônibus, já durante o Jornal da Tribuna hoje. E aí o Carlos mostrou uma tentativa de homicídio também, momentos depois do crime acontecer. Tudo isso você vai conferir agora na reportagem do Carlos, que inclusive quando ele chegou, tinha acabado de acontecer, a vítima estava no chão ainda sob suspeita de homicídio, porque ele não estava se mexendo, mas estava respirando. Então, Moab, é o seguinte, ele está falando com o Moab, Moab, ó, não morreu não, é tentativa, ele está respirando, bora ver. As imagens do circuito de segurança mostram quando o suspeito chega em uma moto que aparenta ser usada para entrega de alimentos. Ele desce do veículo e aborda as vítimas na parada de ônibus. O crime foi na Avenida Presidente Kennedy, em Olinda. Essa mulher foi uma das vítimas e teve o celular roubado. Por volta de 5h50 às 6h da manhã, quando ele chegou, já apontou na arma, ele bem arrumado, de calça, com a bolsa do iFood, já chega apontando a arma e dizendo que é um assalto, que todo mundo passasse o celular. Uma vítima foi bem resistente com ele, disse que não tinha celular, enquanto ele fala que ela estava pagando de doida, que tinha visto o celular dela, e perguntou se o rapaz era policial. Ele disse que não, ele pede para o rapaz levantar a camisa, rouba o celular da gente e vai embora. A vítima, que foi bem resistente, pede o vem, e é daí que ele joga a carteira dela no chão e ele segue com a moto dele. Eu soube de pessoas que ele voltou depois de uma hora para a mesma parada e roubou mais de 10 celulares no mesmo local. Quem precisa voltar para a casa de ônibus reclama da insegurança. A questão de policiamento aqui é muito raro, muito raro. A gente não costuma ver uma grande movimentação de policiamento aqui na rua, então é o que acaba também a questão da falta de segurança mesmo. Aí acaba cometendo uma grande quantidade de assaltos. Perigoso, né? Com certeza. Você costuma pegar ônibus aqui e também se sente insegura? Sim, muito insegura. Infelizmente, a palavra é medo, né? Medo, insegurança, você não consegue assim... Às vezes, até uma emergência, você quer atender o telefone, mas você se sente inseguro. E, infelizmente, a gente está à mercê, né? Infelizmente, a moça passou por isso. Enquanto está perdendo material, é bom. O ruim é quando vem e faz uma coisa assim, machuca você, mas é sobre isso. Não teve policiamento nenhum. Aqui é bem difícil de policiamento. Aqui, principalmente, a volta de seis horas é bem esquisito. E a gente não encontra policiamento, segurança nenhuma nessa redondeza. Horas depois, em um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio. Nossa equipe acompanhou com exclusividade. A vítima foi baleada na cabeça e socorrida por homens que estavam em um carro da Prefeitura de Olinda. Ninguém quis gravar entrevista e nem passar informações sobre as circunstâncias do crime. E, infelizmente, a gente não conheceu o crime.